Hummm, morre querido e grande ator de grande série da TV, Plantão Médico, sucesso da TV Globo. Flopso Social, começando. Oi gente, o ator John Weward, conhecido por seus trabalhos em séries como Plantão Médico e West Wing, morreu aos 75 anos em casa nos Estados Unidos, de acordo com o site Deadline. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo a mulher do ator Mary Fields, ele tinha problemas de saúde já há algum tempo. E estou chorando, ele era um ator maravilhoso e um ser humano fenomenal, afirmou a esposa ao Deadline. Ele era um sonho, um cliente, um amigo, uma pessoa maravilhosa, disse Michelle, que morava próximo ao ator. Nascido em Seattle, Weward acumula vários trabalhos em filmes e séries para a TV americana e sucessos como Plantão Médico, que foi sucesso aqui no Brasil. Flopso Social, notícias.